Olá, eu sou a Rodiane da equipe Bling, nesse vídeo irei mostrar como instalar o driver do certificado tanto do A3 cartão quanto do A3 TUC. O primeiro passo é acessar o site da safeweb.com.br Acessamos em suporte, cartões e vamos fazer o download. Esse aqui é o driver tanto do cartão, da leitora, quanto do token. Então mesmo que você tenha um token ou um cartão, deverá fazer a instalação desse gerenciador. Clicando aqui em download, vamos aguardar o download que pode demorar alguns minutos. Enquanto faz o download do gerenciador, também é necessário instalar o driver do cartão ou o driver do token. Então, possivelmente vocês utilizarão o modelo da Serasa ou do CertSign. Aqui acessando o site do Serasa, clicando em cartões e leitoras, terá alguns modelos de leitoras e em token alguns modelos de token. Então, aqui poderá identificar qual que é o modelo do seu token e fazer o download. Isso aqui a gente está acessando no site do Serasa. Também no site da CertSign, caso o seu certificado não seja do Serasa, possivelmente ele seja do CertSign. Aqui temos algumas opções também. Então, acessando o site da CertSign, tem duas opções. Aqui leitoras de cartão inteligente. Aqui selecionamos o sistema operacional. E aqui terá os modelos de leitoras. Poderá identificar a sua leitora, ver qual que é a versão do sistema operacional e realizar o download. Aqui também poderá, se caso seja um token, seu certificado digital, poderá identificá-lo aqui, qual que é o modelo dele. E aí é só fazer o download e fazer a instalação. Vamos ver isso aqui. Aqui está fazendo o download do gerenciador. Vamos realizar a instalação primeiro do gerenciador do certificado. Após dar o download, a gente executa ele. Aqui está fazendo a instalação. Vamos avançar. Avançar, instalar. Instalação concluída. Ok, agora vamos ao driver do token. Aqui no caso é um token. O meu token é da CertSign. Então, eu cliquei aqui para fazer o download dele. 64 bits. Agora eu vou realizar a instalação do driver. Vamos instalar em português. Sign. Aqui a instalação é bem simples, tá? Basta identificar o modelo do certificado e seguir os passos de instalação. Aqui ele pode demorar alguns minutos até que faça a instalação do certificado. Aqui ele solicitou que eu fechasse o navegador do Mozilla. Fechamos o navegador e vamos aguardar a conclusão da instalação. Ok, vamos concluir a instalação. E pronto, então já está instalado o driver do gerenciador e o driver do cartão ou do token. É necessário essas duas instalações e após basta realizar a configuração do Blink. Espero que esse vídeo tenha contribuído e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.